Oi! Esse canal ainda existe, tá? É só eu que tinha parado e agora eu tô voltando. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Lúcio, eu sou criador do OpopStuff e tenho o blog, né, opopstuff.com, tenho aqui no YouTube, tenho nossas redes sociais. Eu criei OpopStuff há quase oito anos pra poder falar sobre as coisas que eu gosto, pra compartilhar as coisas que eu quero, as minhas opiniões. Esse ano foi um ano de muitas mudanças na minha vida, na vida da minha família, e a gente precisou aprender a fazer várias coisas que a gente não fazia. Foi um momento que eu precisei parar o canal, não só por uma questão de que não estava mais confortável pra gravar, mas também por uma questão que eu precisava repensar o que eu queria fazer aqui. Tá na frente de uma câmera é um tanto quanto complexo, porque tu tá se integrando de várias maneiras. Numa questão imagética, numa questão de fala, numa questão de como as pessoas te interpretam. E muitas vezes é complicado, porque nem sempre todo mundo entende o que tu tá falando, o que tu tá dizendo, e principalmente por que tu tá falando e dizendo aquilo. E aqui no YouTube eu já passei por diversas experiências de conteúdo, já produzi inúmeras coisas diferentes. Comecei falando só sobre livros, resolvi mudar depois, porque eu cansei de falar só sobre livros. Era muita pressão, eu me sentia muito pressionado falando só sobre livros, as pessoas pressionavam demais a criação de conteúdo só sobre livros. Apesar de pensar que agora eu preciso voltar a falar um pouquinho sobre, porque eu voltei a fazer leituras mais frequentes, coisas que não estavam acontecendo há muito tempo, eu ainda não sei como é que vai ser esse formato. Mas tô pensando em alguma forma. Nesse novo momento eu quero trazer coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu não sinto que é um conteúdo forçado, um conteúdo que me cansa, que eu não tenho mais tanto interesse de assistir. Antes de eu ser um criador de conteúdo para o público, preciso ser um criador de conteúdo para mim, e entender que aquilo que eu faço é um conteúdo bom pra mim, que eu sei que aquilo me satisfaz e aquilo me faz feliz de estar produzindo. Então eu vou continuar falando sobre filmes, vou continuar falando sobre séries, vou continuar falando sobre outros assuntos relacionados a entretenimento, vou trazer bate-papos sobre assuntos que talvez não tenham relacionado com entretenimento, mas quero trazer pessoas com quem eu gosto de conversar, pra conversar aqui, pra levar opiniões diferentes pra vocês. Eu espero que quem já estava aqui continue nos acompanhando, quem é novo no canal, seja muito bem-vindo, faça sua inscrição, ative o sininho, até porque agora a gente tá recomeçando, então o YouTube vai demorar pra entregar a notificação, então se vocês ativarem o sininho, derem like no início dos vídeos, também ajuda bastante. A gente se vê ainda essa semana, não vou prometer assim uns dias fixos ainda, mas essa semana ainda vai ter vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!